As famílias com renda muito baixa são aquelas com rendimento domiciliar mensal inferior a R$ 1.650. Já as famílias com renda alta são aquelas com rendimento superior a R$ 16.500. A pesquisa do IPEA constatou que a inflação aumentou de agosto para setembro em todas as faixas de renda. Ela foi maior entre as pessoas com renda muito baixa, principalmente por causa da alta de preço dos alimentos, que responderam por 75% da taxa de inflação de setembro. Tiveram aumento de preços no mês, produtos como arroz 18%, óleo 28% e leite 6%. No acumulado do ano, a disparidade é ainda maior. Enquanto os mais pobres sentiram um aumento no preço de 2,5% na sua cesta de compras, os mais ricos tiveram alta de apenas 0,2%. Entre os alimentos que mais influenciaram essa alta de preço estão arroz com alta de 41% no ano, feijão com 34%, leite 30% e o óleo de soja 51%. Outro grupo que influenciou essa alta de preços maior para os mais pobres foi habitação, com inflações em produtos como materiais de limpeza de 1,4% e gás de botijão de 1,6%. Já entre os mais ricos, os alimentos e gasolina com alta de 2% também tiveram impacto, mas a inflação foi aliviada por quedas de preços de itens como o plano de saúde, menos 2,3%, mensalidade dos custos de idiomas, menos 1,5% e de informática, menos 1,6%. No acumulado do ano, enquanto a inflação das famílias mais pobres aponta alta de 2,5%, a taxa de variação registrada pela classe de renda mais alta é de apenas 0,2%.